As palestras foram realizadas durante todo o final de semana na estrutura montada na Praça da Estação. Nas duas primeiras foram debatidos o manejo de produção de peixes e a legalização da piscicultura. O zoolotecnista da Universidade Federal de Viçosa deu dicas de como os tanques devem ser preparados e como deve ser a alimentação dos peixes. Uma das questões mais importantes hoje diz respeito à alimentação, que é o insumo mais caro na criação de peixes e é onde normalmente os produtores mais erram. Uns jogam menos ração do que o necessário, outros mais do que o necessário. Então, todas as duas formas você acaba tendo prejuízo. Se jogar mais, você está jogando dinheiro fora, desperdiçando razão, e se jogar menos, o peixe também não vai crescer da maneira que poderia, não vai expressar o máximo do seu potencial. E isso também dá prejuízo. Então, isso na palestra hoje a gente falou um pouco sobre essa parte da alimentação, os cuidados que a gente deve ter e a maneira correta de alimentar. Tem um tanquezinho lá, mas o peixe não desenvolve como deveria. E aqui a gente agora aprendeu como fazer esse manejo, preparo do tanque e da produção. O que parecia ser simples não é fácil. Não, não, não é tão simples não. Também foi debatido a nutrição de plantas de hortifrute e café. O engenheiro agrônomo Marcos Alves orientou os produtores rurais de como deve ser feito o controle de pragas e doenças nas lavouras. Ele afirmou que o uso de agrotóxicos é um meio de defender a produção, mas não é o único. Ele citou o caso de insetos que ajudam os agricultores, atacando as pragas que prejudicam a plantação. O controle biológico tem casos e casos. Ou seja, para cada lavoura tem a sua especificidade em termos de insetos. Uma coisa é chamar inseto, outra coisa é chamar praga. Praga é aquela que causa nível de dano econômico. É aquela que causa prejuízo à lavoura. Insetos existem muitos, muitos deles positivos, como insetos polinizadores. Existem até insetos que parasitam outros. Nesse caso, eles funcionam como predadores. Eu apresentei na minha apresentação hoje um conjunto de exemplos de insetos úteis. Portanto, existem até empresas que produzem, que multiplicam esses insetos para poder predar aquelas pragas que efetivamente causam nível de dano econômico para a lavoura. É isso que os agricultores estão precisando realmente. É de mudar as práticas, de ver coisas diferentes. Que o produtor, ele precisa de atualizar, né? E aí ele fica na mesíssima e não aprende nada, fica lá no canto dele, né? Às vezes ele gasta e joga dinheiro fora, né? Quer dizer, não sabe como fazer, vai comprando. E tem pessoas que gostam de vender. Nas lojas mesmo, incentiva a comprar, comprar, comprar. E de repente ele está comprando um produto que ao invés de ajudar, vai atrapalhar. A segunda-feira da Agricultura Familiar reuniu várias cidades do leste de Minas. Os municípios enviaram produtores para expor alimentos e divulgar o que de melhor é produzido na região. Além de frutas, legumes e produtos processados, a feira também contou com a exposição de máquinas agrícolas. A gente está com uma barraca aqui também, mostrando alguns produtos, né? Que a gente produz lá, como a rapadura, a rapadurinha, açúcar mascavo, né? Então... É uma oportunidade de ofertar aquilo que a gente produz, né? Sim, sim. É uma boa oportunidade para a gente nem as pessoas conhecerem o produto da gente. Que a gente que trabalha na agricultura familiar, pequeno produtor, né? Quem sabe através aqui dessa feira surja uma oportunidade, né? A gente pode, às vezes, até fazer algum negócio, né? Assim, para estar, assim, aumentando a renda da gente. Durante a segunda-feira da Agricultura Familiar foram realizados diversos shows com cantores da região. As apresentações dos artistas foram acompanhadas por um bom público. Muito bem, muito bom.